Música Gustavo Fontoura, ele é professor no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Professor, você participa de um simpósio que trata da situação da sífilis no Brasil e o uso de informações para o monitoramento da doença. Como está o trabalho de desenvolvimento dessas tecnologias para monitorar a doença no país? Bem, a gente tem trabalhado muito no sentido de disponibilizar o máximo possível as informações que são geradas nas unidades de saúde relativas a sífilis. Esse é um gargalo histórico do Ministério, ela tem tentado várias vezes, se esforça para diminuir esse gargalo, mas ainda é uma barreira e a gente vem trabalhando para isso. Usando tecnologia, disponibilizando sistemas, disponibilizando sites, disponibilizando metodologias que permitam que tanto o médico, quanto o gestor de saúde, quanto o secretário de saúde municipal possa ter acesso às informações do seu município, como é que ele está e que medidas, das medidas que ele já fez, qual o impacto que isso causou na redução dos casos de sífilis. Música Música